Beleza galera, hoje eu tô aqui com um pedal muito legal, fazer um reviewzinho também aí bem despretensioso, tá? Eu tô aproveitando nesses reviews que eu tô fazendo, meu lance não é a música mesmo, hoje eu sou músico robista, né? Já trabalhei com música, mas isso faz mais de 15, 20 anos, então, com esse lance da pandemia, voltei a tocar, comecei a comprar uns pedais e esse lance é um vício, né? Namorei muito tempo esse pedal pra comprar e semana passada resolvi comprar, chegou essa semana, o Face Breaker da Tony Ink, muito legal ali, ó, por que tão sério? Why so serious? Serious, né? Why so serious? Eu, meu inglês aqui do sul do Texas, então vou testar esse pedal muito louco, ele é um Fuzz Distortion, mas você consegue fazer também um boost com ele, você também consegue uns drives fuziados bem bonitos, tá? É, tô em ferrujadaço e esse pedal é aquele pedal que engancha, né? Pedal de fãs que dá uma enganchada, né? Então não repara na minha técnica não, tô usando aqui minha guitarra, essa guitarra tem uma história, ela é uma Genin Sonic X, eu paguei 300 reais nessa guitarra, pra ver se eu curti uma Strato, né? Aí curti e tal, aí falei, ah, vou trocar as tarraxas, troquei as tarraxas, coloquei o Wilson, ah, vou trocar a ponte, troquei, coloquei o Wilson também, comprei da China, aí troquei o escudo por esse perolado, não sei se dá pra ver aí, meio amarelo, tá vendo? Bonito. E os captadores, que é a cereja do bolo, esse daqui é um set de captadores Fender, custa um Shopping 69, putz, né? Esse cara fala, pô, esse cara é doido. Ah, e troquei a escala também e os contrastes de inox, os cara fala, esse maluco é doido, né? Tá colocando o motor de Ferrari num Fusca, né? Mas tem gente que faz isso, né? Uns doido. Salvei ela da vida vulgar, agora a guitarrinha é bem legal, troquei as cordas esses dias, talvez esteja voltando um pouquinho a afinação, não vou me preocupar com isso, vou mexendo, porque o foco é o pedal, tá? Do pedal tá saindo pro Kuvave, Kubibaby, eu tô com um Impulse Response aqui, do mesmo pacote do vídeo anterior, você vê lá, acho que é o mesmo Impulse, inclusive, e só tem um pouquinho de reverb, tá? Do próprio Kubibaby aqui, mas bem pouquinho mesmo, só uma perninha de grilo. Então vamos dar uma olhada no som do pedal. Primeiro, o pedal é lindo, tá gente? Esse branco assim, ele é metal, né? Eu não sabia que era metal assim, um metal tão robusto. Ele é um metal assim, com uma textura bem legal, né? E esse silk da cara dele, assim, muito bonito, pedal lindo mesmo. E ele tem aí, três Knobbs, né? Volume, Tone e Ganho, e as três chaves, que são a coisa mais legal, que faz esse pedal ser tão versátil, é o pedal que dá vontade de ter dois, né? Então ele tem a chave Plex, que muda entre JTM-45 e Super Bass, essa chave, ela determina o corpo do grave, né? Tem a chave Muff e a chave Mid, né? Que é a chave que determina a curva do Tone, né? E aí você vai ter várias variáveis, né? Bem legal, né? Ele tem num, ele, ó lá, vamos ver aqui o manual, manual tá aberto aqui, ó. Então, no modo full, ele atua relativamente flat em relação ao circuito, quando o potenciômetro tá posicionado no meio, variando as frequências como a figura de uma gangorra. Então, isso quer dizer que quando ele põe grave, ele tira, é, ele tira o agudo, né? Ele deixa, é, só os graves e quando ele, você põe agudo, ele tira os graves, ele só, ele não só adiciona agudo, né? Ele realmente, é, tira grave. Então, é, ele é diferente, né? O, quando tá na posição full. E, cadê? É, então, e no modo Muff, ele já fica com aquele som de Big Muff, mas, mas velcro, mais bacana, bem legal. A chave Punch, ele tem, é, Bender e o Face, né? Remete a dois pedais clássicos, o Fuzz Face e o, o, o Bender, né? É, o, como que é? Esqueci o nome do, do, do Bender, aí tem um outro nome antes, né? É, Tony Bender, ó lá. E, então, ele fala que se você usar captadores de saída alta, você consegue até um, um, um Octave Fuzz, né? É, o que é muito legal aqui na, na chave Super Bass, é que quando você coloca, né? Na chave Plex, quando coloca em Super Bass, ele, ele meio que, é, compensa, tenta compensar a baixa saída de captadores com o single coil. Por isso que eu tô usando essa guitarra hoje, tá? Então, vamos lá. Som da guitarra limpa. Certo? Captador da ponte, é, da ponte. Passar direto pro meio. E, do braço. Certo? Vamos ligar o pedal. Ele tá no captador da ponte, vou colocar pra, pro do braço, é, pro da, tá no captador do braço, opondo pro da ponte, tá? Certo? Ha, 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 ha! Música Aparece um somzinho assim, tipo... Não sei tocar essa música, mas... Um somzinho bem legal. Música Então ele tá todo fletado, posição JTM 45, Full e Face. Então em Mid tá em Full e em Punch tá em Face. Você vê que ele tem um som de um... Como se fosse um fuzz, mas um fuzz... Que não é um fuzz velcro, um fuzz rasgadão, um fuzz... Quase que um overdrive fuzz, né? Música Música Então ele tem... Nessa posição flat isso daí. Bom, vamos ver aqui na chave Plexi... Vamos ver o que acontece quando a gente põe na chave Full. Super Bass aliás, né? Ó, então... Olha como ele engorda o som, ó. Música Percebeu? Dá uma engordadona, né? Música Música Para essa coisa mais velha, brasileira, meio... Novos Baianos, Mutantes... Secos e Molhados, né? Aí na função Bender lá, aquele fuzz bem de som estragado mesmo, né? Os Doces Bárbaros, né? O disco da Gal Costa, antigão, né? O tipo Gal Total. Esses fãs é super legal, né? Música Mexer aqui na chave de tone, ó. Música Legal que essa chave de tone é bem... Ela age mesmo, né? Você vê que eu tô aqui como se fosse aqui no... 25% Vou pôr só um pouquinho aqui, ó. Música Aproveitar que tô na chave de tone, eu vou mudar aqui de full pra muff, pra vocês verem aí a diferença da curva de tone. Bom, então primeiro na chave de tone, né? Música 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 Aqui... 50% Música E... Totalmente fechado. Música Agora vamos mudar pra chave muff. Música Agora vem o velcro, ó. Música Ó, olha como tá o grave. Ó, ele tira o grave, tá vendo, ó. Ó que interessante. Aqui ele tá assim. Ó que interessante. Ó. Não sei se dá pra ouvir aí na frequência. Né? Vamos ouvir aqui ali no meio, ó. Música Você vê que aí já vem um velcro mesmo, né? Tipo... Música Tocar coisas toners assim, ó. Em um funk blues, tipo os... Música Gary Clark, né? Música Bem legal. Vamos mexer aqui no ganho. Tirar ganho, deixar a chave muff. Mas... Olha que... Olha que bonito, ó. Tirar todo o ganho. Música Ó que clean blues, ó. Olha aqui Usar ele como booster Se você conhece essa música Está na zona de risco Está no grupo de risco Vamos ver como ficaria na chave full Legal pra caramba Só um pouquinho de ganho Na full eu acho que tem porra Tem aquela cara de fuzz ainda Mas ele é legal Ele puxa É como se fosse um booster Mas é um booster fuziado Ele é um pedal de fuzz Olha que bonito Põe um belezinha aqui Eita, veio muito O que eu queria ver tudo isso Eita, meu Deus do céu Agora eu caguei tudo o som Ele já estava ligado Na verdade Só com o Slip Delay Só com o Slip Não sei tocar isso Os guitarristas devem morrer de raiva Falar assim Caramba, é um pedal tão legal Na mão de um cara Que não sabe tocar O negócio é ser feliz Então, olha lá Bom, vamos voltar aqui Então, vamos pôr na chave muff Aumentar o ganho Aumentar um pouquinho o agudo Vou tirar o agudo aqui Pedal bem legal Para tocar essa onda Jack White Aqui também fica legal Para um pepiu Eita, fica legal Eita, vai Vamos lá O legal do ganho aqui, ele atua de maneira bem dinâmica, trabalha o voice de maneira bem de tinta, próximo ao mínimo se comporta como o treble booster, vamos ver, é o que a gente tinha falado antes, antes do meio soa como um drive fuziado, vamos ver aqui, é, olha, é mesmo, ó, um drive bem bonito, fuziado muito bonito, esse pedal aqui ó, vou te falar, viu, não é por nada não, eu adoro meu page bender, mas muito provavelmente no meu setup que eu gosto de mexer mesmo, né, no board maior, ele provavelmente vai entrar no lugar do page, do page bender, né, e aí eu vou ficar com, eu gosto muito do fuziado slash, né, do MXR, ficar com ele, e esse aqui, fechou o time, mano, muito louco, né, de overdrive, tô com aquele outro lá, agora não sai mais do board, né, se bem que tá uma dúvida cruel assim, entre, se vai ficar aí, eu gosto muito também do, como é o nome, do brute drive da IWS, que é fantástico, mas ele certamente vai entrar no lugar do brute drive também, aí eu monto outro boardzinho, pra ficar lá em cima, então é, ó, vamos lá, então é, e do meio em diante, adicionando a distorção I grave, quando no máximo pode soar como se tivesse um gate, sonoridade muito comum em circuitos de fuz, então vamos ver isso aí, olha, drive fuziado, vamos ver ele agora aqui arregaçando, e aí Um pouquinho mais de aguda Legal pra caramba E é o que ele diz ali Outra coisa ali na chave punch Quando você sobe Pra função bender Ele vai adicionar Um monte de agudo E se você usar uma guitarra Com captador mais aberto Ele pode dar um efeito Tipo de fuso octave Eu particularmente ligando Eu liguei ele antes pra testar Só usando o IR Eu não sinto tanto esse octave vindo Mas quando liga no ampli Aí parece que os harmônicos Falante e tudo Vem mais legal Porque é uma coisa mais física Tem o retorno Os feedbacks que não acontece É esse aqui Com impulse response E eu estou usando Com menos energia Então estou usando com 9 volts Ele também suporta 18 Eu quero fazer o teste com 18 Só que eu não achei a minha fonte Vamos tirar um pouco de agudo Vamos fletar E vamos colocar na função bender Então aqui está fletado Vamos fazer o teste com 18 E eu tô esperando E aí E aí Se inscreva no canal Então vamos colocar aqui Na função agora Bender E vem um monte de agudo Deixar a função Bender E vamos pôr aqui no full Vamos aumentar o ganho E vamos pôr aqui no full E vamos pôr aqui no full Mano, esse pedal dá pra ficar brincando Muito aqui, muito Eu particularmente gostei mais dele assim Massa ali Pra extrato Olha que vel E vamos pôr aqui no full E vamos pôr aqui no full É o tipo de som que ninguém gosta Ninguém gosta desse som assim E assim também Que é legal Olha que bonito com o captador da ponte E vamos pôr aqui no full E vamos pôr aqui no full Se inscreva no canal O pedal muito divertido Muito divertido mesmo Bom galera Vou deixar o manual aí Um link para o manual na descrição Como eu falei Eu voltei a tocar agora na pandemia Nada, nenhuma pretensão Em ser um puta Como eu estou gravando Resolvi compartilhar Sempre o pessoal fala Eu comprei um pedal O pessoal dos grupos de pedal Eu posto um vídeo E várias vezes eu peço para postar E a galera esquece de postar Aí eu fico decepcionado Que eu queria ouvir um brasileiro Tocando Aqui muitas vezes tem E desse pedal não Desse tem vários vídeos excelentes Excelentes Do Cassini é fantástico O vídeo dele Vários pedais Aquele cara do sul também Esqueci o nome dele Tem um vídeo bem legal Vários caras Fizeram um vídeo desse pedal Desse tem vários Mas aí eu fico as vezes O pessoal sempre pede Fala né Faz um vídeozinho Eu resolvi fazer Tá bom Então esse é o Face Breaker Da Tony Ink A entrega foi super rápida O pedal é lindo E ele tem esse baita som Aqui eu não explorei Assim meu Nem metade das possibilidades Que esse pedal tem né Então É um pedal que você Dando uma fuçada Como diz aqui né Tem um lance aqui Que fala Ouvido aguçado Um pouco de paciência E rodando o Knobbs Pode trazer Uma desses pedais lendários né Que é o Tony Bender E o Fus Fez Além de ter as pitadas Do Big Muff De ter esse lance JM45 Ter essa cara Meio Marshall Ter esse lance De puxar os graves E eu adoro graves Então é bem legal Tá Antes de terminar Como já tamo aí Deu mais de meia hora Já tamo tudo fodido É um peito Pra quem tá cagado né Vamos fazer aqui Um somzinho Com uma Com uma Bucker Né Pra não perder A oportunidade do vídeo Vou botar aqui Olha lá É isso A minha Janine Também Vou fazer aquela parada Que ele falou lá Essa guitarra Tem um timbre Muito vintage Muito, muito vintage Vamos fazer um lancezinho Aqui rapidinho Nessa Puxa pra cá Música Tchau. Tchau. Bom pessoal, é isso aí, né? Pedal louco, adorei, 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 teria dois. Ah, uma dica que eu daria aí pra galera da Tony Ink, era fazer um pedal desse Twin, Gêmeos, né? Que nem o King of Tones, por exemplo. Puta, eu fico, mas isso é perfeito um pedal desse aqui, Gêmeos, né? Ia ser coisa linda, linda, linda. E que ele comutasse, né? Porque mesmo que tivesse dois aqui, ele não ia comutar. Você teria que pôr uma B-Box pra comutar o sinal. Se fosse um pedal Twin, ia ser muito louco. Porque que comutasse os sinais, né? Você mudasse de um pro outro, aí daria pra usar essa questão aqui do Boost, né? Que eu achei... Do Boost, que é bem legal. Com o alto ganho, né? Então... E as chaves também, todas. Então é isso aí, galera. Baita fãs, certo? Quero agradecer você que teve a paciência de assistir o vídeo. E... Abraço aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!